Canal Rock Pesado, o canal mais atualizado do Vale do Acará. Inscreva-se, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de nossas novidades. Aplicativo Rock Doido, o Spotify do Paraense. Tu tava com saudades de ver o Denis tocar, né minha filha? Deve estar com ele agora, só de imaginar meu peito chorar. Eu não vou te ligar nem procurar saber, fique à vontade pra ninguém esquecer. Vou te compensar, perdi meu som agora, difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligar os patos até perceber, o meu bagulho de mar a vida sem você. Pode até falar, pode até falar que nada aconteceu, mas o seu olhar não liga. Te conhece bem melhor que qualquer um, demorou pra levantar da cama. Vai machucar, né? Já acumulou de pressa e me visou, disse um eu te amo que já te dou. Tu acredita? Me deixou beijinho. Quando olhou nos olhos ao tomar café, encarou por vidros de um segundo. Um beijo gelado pra se despedir, com o silêncio que te ensina tudo. Ele entrou no cantado de Gonçalo, e o cito de Japão foi saindo do tom. Eu vou te ligar nem procurar saber, fique à vontade pra ninguém esquecer. Vou te compensar, perdi meu som agora, se acreditar que você foi embora. Eu vou ligar os patos da BBCB, vou tentar continuar a vida sem você. Vou viver com você. O Mestre do Mix. Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Me leu tanto tempo aqui, se passa um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência, falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, tudo que eu não sei. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. Só eu senti amor, até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui, se passa um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência, falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, tudo que eu não sei. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência, falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, tudo que eu não sei. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. Só eu senti amor. Aplicativo Rock Doido Não me declara com a voz do coração Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que rotei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas ninguém sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já recebi Tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu só dou minha caridade Os meus sonhos tão lindos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que rotei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu sou bem de boa Diniz, o mestre do mist Amor, Senhor Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor, não me diz Essa nova paixão sem porquê Dias tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei se eu te querer Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza E você? Você já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou teado Mas o que vou fazer Vou fazer dor Eu não consigo Solta a voz, Joaquim Vamos lá 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 O mestre do mix DJ Denis Vem comigo assim Vem comigo assim, janeiro Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vem Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias verdes são tão frios E as noites me trazem E as noites me trazem A dor desse amor Que lindo Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida Que não me faz falta A sua partida Mas com o seu dedo Não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Eu sei que meus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Me trazem A dor desse amor Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Aplicativo Rock Doido O Spotify do Paraense O mestre do mix DJ Dennis Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que essa é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer E a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ah, ensaio no espelho Pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí Não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais Didi Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você E eu quero você E eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você E é você que eu quero É você que eu quero E é você Oh, como que eu vou dizer pra ela Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar E ela faz minha pupila dilatar É DJ Denis, o mestre do mix Esse garoto tem moral Tudo bem, vai ser melhor só Essa mão chuta, hein Será se que pensando bem No cá existiam nós Sonho de ser a gente Eu morei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso é uma ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Que o coração é bom Você fez uma animadrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus Melhor eu e te amo Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e te amo Melhor o final Melhor assim Melhor assim Com vocês Ramon Varenha Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Só nesse tempo eu perdi É difícil É difícil ter que aceitar Coração ele não deixa não, mas de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora agrada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada, eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus, melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor você também Melhor você também Melhor o final Procurando CDs ao vivo de aparelhagens Baixe o Rock Doido no seu celular É só pesquisar Rock Doido tudo junto Disponível pra IOS e Android Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda pensa em nós Perdoe as vezes que embarguei a voz Eu não sei como tô levando a vida sem você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Me escute até o fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando o áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando o áudio de volta Sai como eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Nós vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar dormi com meus amores Hoje pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda pensa em nós Perdoe as vezes que embarguei a voz Eu não sei como tô levando a vida sem você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Me escute até o fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir É o sonho de você abrindo a porta Ou mandando o áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Vai ver você abrindo a porta Ou mandando o áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar dormi com meus amores Pra terminar, dormi com Deus Amor Deixa tudo como tá DJ Denis, o mestre do mix E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa a vontade A prioridade Toma com o pimpado e deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas vai ser Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Mas eu coloquei na minha Levanta essa mão, balança e canta A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar DJ Denis, tu é foda mesmo, hein? Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira Eu quero até amanhecer O jantar é a luz de velas que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai ser tipo um pica e prota embaixo do pedredão Misturado com as loucuras dos cinquenta tons No sabor do beijo vem o gosto do jantão Hoje vai provar o que é bom Quero dominar, só imaginação Vou te segurar aqui Sente fora a mão Te tirar do chão Te enlouquecer Vai não parar, se prepara Que eu vou pegar você Bateu saudade, cê não tá sozinha Perde o rumo de casa Vem parar na minha Deixa a porta aberta Pra te receber Vai não parar, se prepara Que eu vou pegar você assim Eu vou pegar vocês assim Eu de janeiro Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira Eu quero até amanhecer O jantar é a luz de velas que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai ser tipo um big brother embaixo do pedredão Misturado com as loucuras dos cinquenta tons O sabor do beijo vem o gosto do jantão Hoje vai provar o que é bom Quero dominar, só imaginação Vou te segurar aqui Sente fora a mão Te tirar do chão Te enlouquecer Vai não parar, se prepara Que eu vou pegar você Bateu saudade, cê não tá sozinha Perde o rumo de casa Vem parar na minha Deixa a porta aberta Pra te receber Vai não parar, se prepara Que eu vou pegar você Quero dominar Sua imaginação Pode segurar aqui Sente fora a mão Te tirar do chão Te enlouquecer Vai não parar, se prepara Que eu vou pegar você Bateu saudade, cê não tá sozinha Perde o rumo de casa Vem parar na minha Deixa a porta aberta Pra te receber Vai não parar, se prepara Que eu vou pegar você Assim Muito mais Esse é o mestre do mix, porra! DJ Denis, tu é foda pra tocar! Não mexe com o coração que tá quieto, não é esperto Vai acabar se apaixonando Você corre o risco de sofrer saudade, não é maldade Eu já vou logo avisando É que o poder que essa lua nunca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o B.O. vai ser gigante se eu gostar também É que eu só jogo sério, não entreclama só por brincadeira Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Tênis, o mestre do mix Não mexe com o coração que tá quieto, não é esperto Vai acabar se apaixonando Você corre o risco de sofrer saudade, não é maldade Eu já vou logo avisando É que o poder que essa lua nunca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o B.O. vai ser gigante se eu gostar também É que eu só jogo sério, não entreclama só por brincadeira Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai odiar Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai odiar E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que seu ex vai odiar Eu sou o cara que seu ex vai odiar Eu sou o cara que seu ex vai odiar E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que seu ex vai odiar Do Rock Doido O Spotify do Paraense Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite se essa noite te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram no volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que te pedi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me afirma Se acaso de madrugada Tênis Chegaram no volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo, dizendo Ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram no volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda Ainda te amo Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te pedi Raquearam-me 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 Joguei as nossas fotos na lixeira DJ Deniz O mestre do mix Oh Rita Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro aquele Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele Minha cama dobro de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita eu descubro tudo Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelele Minha cama dobro de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita eu descubro tudo Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição PJ Dennis Agora mostra pra essa galera porque tu é foda pra tocar Vambora Vambora Vem bebe Adorei Não tenha medo não vou te julgar Se deu vontade da primeira vez Não tem porque você se preocupar Não tá errada Adorei Você tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Você tá ferrada Desse Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira Te deixar cansada Durma e de coxinha Pela madrugada Minha companhia Não é só balada Pode ser na minha Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira Te deixar cansada Durma e de coxinha Pela madrugada Minha companhia Não é só balada Adorei Não tenha medo não vou te julgar Se deu vontade da primeira vez Não tem porque você se preocupar Não tá errada Adorei Você tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Você tá ferrada Desse Foi bem melhor do que imaginei Agora quero ver pra te durar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira Te deixar cansada Durma e de coxinha Pela madrugada Minha companhia Não é só balada Pode ser na minha Toda sua casa Pode ser na minha Pode ser na minha Toda sua casa Vai me dar canseira Te deixar cansada Durma e de coxinha Pela madrugada Minha companhia Não é só balada Pode ser na minha Toda sua casa Vai me dar canseira Te deixar cansada De plumes e coxinha, minha companhia, não é só balada Adorei O mestre do mix De repente é melhor separar, dar um tempo de briga Ruim dizer adeus, mas nosso amor já deu De repente encontro alguém melhor, eu me viro por aqui Vai dar saudade, eu sei, mas ele já não tem vez que não volta não Que eu tô por te esquecer, trocando cola pela madrugada Jurar de amor por conversa afiada, não volta não Prefiro não te ver Quem não é visto não é lembrado E o melhor é um pra cada lado Mas Deus me livre de te encontrar com alguém Saber que outra pessoa te faz bem Incompatível Nem pensar nisso É fácil dizer não te amo mais Depois que perde a gente corre atrás Incompatível Nem pensar nisso De repente é melhor pensar, que de repente é melhor não separar Não volta não Que eu tô por te esquecer, trocando cola pela madrugada Jurar de amor por conversa afiada Jurar de amor por conversa afiada, não volta não Prefiro não te ver Quem não é visto não é lembrado E o melhor é um pra cada lado Mas Deus me livre de te encontrar com alguém Saber que outra pessoa te faz bem Incompatível Incompatível Nem pensar nisso Mas Deus me livre de te encontrar com alguém Depois que perde a gente corre atrás Incompatível Nem pensar nisso Mas Deus me livre de te encontrar De encontrar com alguém Que outra pessoa te faz bem Incompatível Incompatível Nem pensar nisso É fácil dizer não te amo mais Depois que perde a gente corre atrás Incompatível Nem pensar nisso De repente é melhor pensar, que de repente é melhor não separar De repente é melhor Eu estava com saudades de ver e ouvir o Mestre do Mix tocar O Mestre do Mix Mais uma vez Fiquei aqui segurando o sono Cansado mas ainda esperando Sua noite dar errada pra você ligar Mais uma vez Deixei de apostar em outras pessoas Pra gastar minhas fichas na sua boca Sabendo que esse telefone ia trocar Desde pras quatro você desce do carro e vem parar no meu quarto Mas só algumas horas de você Tá fazendo mal pra minha dependência Eu juro que eu tento por um ponto final Mas o meu coração quer reticência Eu tinha Eu tinha que te deixar ir É que de perto você faz mal pra mim Se eu sou preocupado sou eu É que é mais fácil dizer bem do que dizer adeus Eu tinha que te deixar adeus Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir É que de perto você faz mal pra mim Se eu sou preocupado sou eu É que é mais fácil dizer bem do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir É que de perto você faz mal pra mim Se eu sou preocupado sou eu É que é mais fácil dizer bem do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir É que de perto você faz mal pra mim É que de perto você faz mal pra mim Se eu sou preocupado sou eu É que é mais fácil dizer bem do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha que amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha que amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Cair tão fundo Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Tá tão difícil esconder Olha que amor te faz E que tão bobo Fiquei tão bobo Nada será capaz De apagar Esse amor Esse amor Esse amor em mim Quando ele te pegar Não tem pra onde você Não tem pra onde você fugir Não, não Olha que amor me faz Assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Olha que amor me faz D-E-E-N-I-S D-E-N-I-S 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 Canal Rock Pesado O canal mais atualizado do Vale do Acara Inscreva-se Deixe seu like Hahahaha